Meu cadeiro, o daquilo! O sol tá com teu vento me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. Vamos lá também! E não ataca, a Itália não sabe mais atacar não. A Itália não sei nem como é que tá essa porra, só coloquei por causa da Audi mesmo. Coloquei R$5,00 pra voltar R$600,00 e não sei quanto. Não tá ruim. Virar é? Tô não, Daniel. A Itália tá segurando 0 a 0. Aquele pênalti sem querer, né? Final de jogo, ninguém viu. Cadê o Yoshiro, vai? Cadê o Yoshiro? Essa que é a grande dúvida... Todo mundo tá querendo saber. Tem que invocar o Yoshiro. Pois é, né? Porque se a gente depender daquele caçador lá, meu irmão... Caçador Albino vai chegar aí... Caçador... Já a sucessão já tá criada, viu? Titano! Tô querendo pensar hoje a vitória, né, velho? Hum, se não for hoje, hein? Se não for hoje, vai demorar um pouquinho, né? Porque vai... É... A faculdade vai entrar em greve. Fala pra sair com o lixo aí! A faculdade tá pra entrar em greve aí, velho. Em greve indefinida. Não é foda. Reivindicação por melhores caçadores. Queria... Queria eu que desse certo. E o Paquetari vai ser banido do futebol ou só da Inglaterra? Viu? Eu vou até lá pra ver como é que tá. Cara, o jogador que se envolve com esse negócio de esquema de apostas devia ser banido pro futebol. Eu também acho. Não... Fale com isso. Não, porque o cara ganha muita grana, pô. Ele ganha muita grana pra fazer a parada dele e ele simplesmente... Não... Tá favorecendo outros times, pô. Tipo assim, a aposta de gentileza é foda, tá ligado? É que o quanto ele ganha é não o suficiente. Essa aí é mais que conservadora, né, ô Mario? Ele tá derrubando... Ah, tá precisando, pô. Ele tá derrubando... Ele tá derrubando manga do pé com o celular, pô. Ah, BMW dele furou o pneu, pô. É, Vitor. Vitor, você sabe quanto é um pneu de BMW. Vitor, você sabe quanto é um pneu de BMW. Vitor, me fala, véi. Comprei logo quatro. Imagina agora um pneu de, sei lá... De uma Porsche, de uma Ferrari, né? Um bugato, um tranquilinho... Você tem que entender os caras, véi. Você tem que entender. O cara acaba de trocar, bate numa pedra, acabou. É, daí faz o quê? Ah, vou entregar um jogo ali. Acabou. Acontece. Aposentadoria pra vida toda. O cara falou um negócio pra favorecer ele. Vamos acabar uma amarelinha aqui. 2020, 2021, ô leitador. Tô terminando uma castzinha aqui e já tô indo. Tranquilo, eu vou até publicar a nova missão. Vai, vai sim. Vai aí, fica. Vai fazer. Deixa eu ver se tem um vaporzinho aqui. Tem. Vaporiu. Vaporiu. Pois é, né, Jiraya. Acho que tá. Vou pagar aqui, ó. Vou pagar o Vale. Vale que eu recebi agora, tá? Do horário pagante. Eu acho que vai ter que ligar pro Yoshi, né? Eu acho que vai ter que ligar pro Yoshi, né? Não, o Baba tá aí, pô. Você viu? Toninho não tá nem... Não, 320i, o Eddie. Não, o Baba é porque você disse que não queria matar esse bicho. Não, eu não quero, mas eu tô aqui pra participar também, oi. Jogo não, o Ishigo. Agora tô no Dotinha, tá... Não, o cara não. Mais jogo que o League of Legends, véi. Filho do Praga. Lá o Ejudo deixou para o Pirulito. É... Calma lá. Como é? Não se ofenda na minha. Não, não, véi. Lozinho... O... A gameplay do Lozinho é melhor, véi. O que é do Dotinha? Só o jogo que não é. Cara, tem não, Jiraiya. Código promocional não, essa porra não. O que é que a gente tem aqui? O moleque falou do Fatales, o problema de caçador, o fundo de itens... Que é da guilda, não tem mais nada. Alquimia é guia. Você fala o que, ô ministro? Pra chamar moncho lá no... As terras de guias. Ah, entendi. Coloca a menina aqui, tá? Tem sim, Taric. Tem que ter o Dotinha pra finalizar o dia bem. Pois é. Tem que ter o Dotinha pra finalizar o senhor. Por que é esse cara? Bora, vai? Vamos fazer um Vale aqui. Manobrando. Vitor foi manobrando. Manobrando aqui. Manobrando aqui, Vitor. Marca do primeiro Seperiano. Olha aí Olha meu amigo aí, o caçador Já tá pronto ele já Já a Bahia, a gente tava ali esperando, tá? Tava, né? Tava ali aguardando, sei, demorando Já tava mandando mensagem no seu zap já Muito bom que o jogo do Jabun está lá rápido É o seguinte Eu nem tô com ele aberto ainda não Tá não, né? Eu tô tentando ruxar aqui o negócio aqui do Aden Ringo Mas fecha aí pra gente concluir esse TCC Pô, tu que é orientador agora, né? Meu Deus, velho É, recém-formado Pô, Jabun, para de ruxar as coisas, pô Ainda tá batendo no bicho com a H Tá no seu tempo Não, tô no... Cheguei na mulher agora aqui, na doida lá Sei lá, esqueci o nome dela Tem bastante tempo ainda Tem tempo A maga, a maga da lua Jabun, tem que matar o Mog O Mog e o Radan Depois disso aí Hum, esse Mog aí Falam que é complicado Cara, o Mog é um bicho que ele Cospe sangue, né? É o do sangue? É É o do sangue Só precisa saber o que fazer, Jabun É nele que eu fiquei travado O amigo, quando eu tava jogando o... Coisa boa Foi nele que eu quitei O do dragão, meu irmão O Gael, o Gael, a luta do Gael foi foda Pelo menos meu boneco tava uma merda, né? Então a luta foi do caralho, né? O Radan é antes ou depois do Morg? O tanto que... Não, teve nem graça O Gael ainda foi mais ou menos A luta que eu achei mais foda foi o do dragão de duas cabeças lá Por que que o gato tá me chupando, véi? Do dragão Tanto que falaram, meu amigo Eu pensei que isso aqui ia ser a pior coisa do universo Mas eu batei o bicho em três tentativas Toninho é sempre bom no videogame, né, véi? Toninho, meu amigo Tô trabalhando aqui, viu, Jabun Tem pressa não, tá? O gato tem que ser bom em alguma coisa, Jabun O gato tá fazendo um bola aqui, tá? Aí eu tiro um print disso Posto no Twitter falando, né? O que? Merda O Ceava vai dar like Se foda, o jogo é meu Faça o que eu quiser, pô Toma no cu Ficou melhor o que eu quiser Mas fala Ceava vai dar retruz Que bonita aquela imagem ali, viu, Jabun Os caras não se vestem de animal pra chupar Os caras não se vestem de bicho pra chupar rola, ô Jaba? Eu não sei Não é não? No carnaval? Pode ser, não é? É um negócio de furo, pô Ah, isso aí, né? Não nasci com esse negócio aí, não, véi Não nasceu não, né, Jabun Você é tipo aquele gato sem pelo lá, pô Pode ser furo Gato feio, né, véi? O gato já é feio Aquilo ali, pelo amor de Deus, véi Olha, vamos lá, Jabu Vamos abrir o Monster Hunter Vamos trabalhar Ó, seguinte Vamos parar de falar, Jabu Toda hora aí, por favor? Oxe Ô, Diego Ô, Diego Bora, Diego Vai Meu amigo da Alcunha, Jabu É Caralho, aí é foda Ô, orientador Por favor Aí, não dá ainda É o Felipe da Alcunha, né, de Jabu, né? Mas o Barba não tava aí? Eu tô, velho Mas, pô, o Barba, ele tá aqui pra substituir caso o Falto e o orientador, entendeu? Exato Aí, o orientador é você, né, Jabu? Peraí, eu tô na missão do Barba aqui Tá na missão do que, gente? O Barba nem tá no jogo? Não Tá Já tá mentindo, né, véi? Barba, você não tá no jogo, Barba? A contagem tá complicada Já mandaram refazer de mal o TCC, viu, minha moto? Cara, burro Achei que você tá tudo na mesma sessão, caralho Não, Jabu Vamos prestar atenção no videogame dos amigos, né? Seu problema é esse É achar demais e saber de menos É isso mesmo Aquele negócio lá O documento do Word que conta as palavras Ô, Toninho, tá ligado, não? Sim, peraí Esse daí tem que... É, tem que ligar e tem que ver, né? Quantas letras tem que ter no TCC Quantas palavras Tem que tá puxando na tomada, peraí, bom Olha quem é guardando, tá? Olha ele aí, ó Caçador da porra Hum, o que é que é? Ai, ai Sofrei com esse bicho de novo, mano Não, Jabu Você tá com os amigos, pô É diferente Eu já convido o Dota, pô Não tem mais sofrido que isso, não Ontem os dois mil me danos Feito, né? Dota é tranquilo Dota é tranquilo Ontem eu tive um professor Ele ficou na corda do meu lado Caralho Você aguentou Eu multei ele várias vezes Dá não Vitor, dá um TP aqui, Vitor Aqui, Vitor Mas sim, mas ele clareou Ele pegou na minha mão ontem Me levou pra farmar, pô É, porque você tá parado, Vitor Vai tomar no cu da sua Peste chato, véi Por que você tá parado, Vitor? Eu tô vendo loja Eu tava falando Eu tava falando que eu tava visto Ontem ontem Ele falou que vai entrar na mente do Vitor Se vai fazer ele é quitar dos jogos Ficar em treinamento Mas tem hora que ele ficou meio Meio desapontado Quando ele falou Dá TP ali Eu digo Eu vou brigar Meus amigos Precisa de mim Eu sou amigo Deu tudo errado Quando você terminou a BKB E já podia brigar, pô E aquela boneca é muito forte, viado Vai tomar no cu, pô O outro daquela moleque É, não é bom assim, não Só porradão Só boneca A Marci Marci Ela chega na briga, ô Toninho Na moral É, tá um cascudo, meu amigo E meu amigo é só munheca Chega, chega a sente, véi Sabe, vamos tentar matar o Fatalis, véi De novo, né De novo, né Pela, sei lá Cúlionésima vez Eu tô pronto aqui Eu tô pronto já Falta só o meu amigo aí O gato, o gato nu Olha aqui O que é que esse gato tá me oferecendo ali, véi Ixi Tá pedindo tag na meta Tá te oferecendo o tola ali Não, não quero não Pegue lá a tola dele, véi Eu quero começar a jogar Eu quero testar o Legion A Legion, ô Miyamoto Eu acho massa aquela boneca, véi Tu é doido Você viu eu jogando ontem? Acabou Você viu, né? Eu vou jogar mais com o Slada, véi Tá divertido Aquele boneco é massa, véi No terceiro hit ele deixa os caras meieiros, né, Toninho? Dá stun Terceira pancada é stun sempre Quarto? Quarto É stun em área ou stun só no cara que tá batendo? Um no cara Só que ele tem stun em área também, que é o W Ele chega, ele dá uma cajadeira no chão, né? Buf! É Caralho, caralho, perdi as minhas passões Eu peguei uma só Pegou, né? Você já acabou, já Ô Jabá Vamos lá, né? Eu vou aquecer, tá? O que é que essa mulher tá falando comigo? Eu sou casado, puta Que isso? Você conversou com ela? Aquela parra no lugar dele É só uma programação, Vitor É, né? Eu não sei se disso Esse é o problema, né? Essa programação tá fudendo todo mundo Cara, eu tenho que falar isso pra tu, né, Jabou? Que tu que tá... Né? Embaixo da tabela Eu tô morrendo, não, véi Derruba ele aí, Toninho Não, não, ele só tava... Ele só veio e derrachando Ai, caiu Derruba, derruba Bata a cabeça dele aí Tentei sair Peraí que eu tô levantando a técnica do Jiu-Jitsu aqui, tá? Cadê o batedor de cabeça? Bati agora Alguém tirou uma pedra ou deu? Não, eu peguei pedra do chão mesmo Poxa, eu peguei o Pectus Fatalis já? É, eu tenho que bater a cabeça dele É, ó Deus, vem Pegou o quê? Pectus Fatalis A magia, a magia dela é forte Pois, é Tudo o jogo tá alto pra vocês, mozinho? Me deixem lá, me param de me morder Bifo do cabelo Não para não Ele tá cheio, porque eu tô matando Ai, consigo clicar um pouco mais Ai Tá bom Não consigo pegar a porra da pedra que tá aqui Ah, porra Onde eu tô? Porra, eu tava de um lado, ele foi pro outro Nada a ver, véi Vai tomar no cu, doido O cara feri a perna Eu tava batendo uma perna e ele puxou pra outra Por nada a ver Agora acabou, agora eu tô nu Agora eu tô nu Agora eu tô nu Ai, Lorenzeta Hummm Nossa, eu disse que você viu a explosão Sem nada É bom que você Abastece aí Ai Hummm Cali o chão Puff Meu amigo Se não desenhar a cidade, é isso aí, véi Eu vou dizer a você A esperteza felina Deu um videogame da peste aqui, véi Videogamou, é? O E-Tronk pode botar na tua armadeira também É O que eu deixei até foi Essa calda não para, né? Enquanto ele tá aí, tá bom Não, 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 Ceci O bicho mal é matem o set dele, menino Vim me atacar Eu lá na casa do caralho Vim me atacar, véi É, meu patrão Ô, Jaba Tu que tá chegando Ah, vai tomar no cu Chegando, como? Aí é foda O amigo Vai, vai Isso aqui não existe não, véi A cauda Mais um, se foda Tem que rasgar o caralho Deu certo Tirei uma pedrinha aqui, tá? Bicho, três ataques seguidos em mim, véi Subi mesmo Boa Parou, parou, parou Ah, no último ataque, bosta Ele vai lançar o ret oppression Vai Pega 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 Se não Pega 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 Per Pega Sai Até Pega hospitals mirrors Things corporations Legend Python vu inc A rotina do Lisca e o Ferris estão agora em operações. Tem uma pedra lá, tem? Vou pegar. Tô só perreando ele aí, tá? Derrubou ele, Tony? Não. Ele que me derrubou. Ele que derrubou. Não. Isso! Viu o seu pezinho, vá! Florenzete! Ah, foda-o. Esse caçador tá foda-o. Não dá pra cortar essas... Por que tu não tenta cansar lá, Gabriel? Eu já tentei, participaço, clico, faço tudo. Não dá pra comer de novo já? Vou esperar um pouco pra comer aqui. Ele ia dar o hito na cabeça dele. Outro mundo deve ter segurado tanto. Vou pegar. Ele taca porra aí, tailing e voltando, tá? É Criança andando zigue-zague Tá aí, foda que ele dá um Uma rodada dos amigos ali Joguei uma poeirinha também pra gente ficar bem, tá? Tá roubindo Agora 12 Não deu tempo Dá uma poeira pro Toninho aqui, tá? Vamos aí? A pouco tô precisando Tô chegando Agora o Bofa fica aí, tá? Muita ajuda que não atrapalha Porra viado, ele se mexeu e Quando ele cair, deve bater a cabeça Derrubou Não, derrubou Não, derrubou Vai conseguir? Ele não quer Vou atar, tchau, tchau Tchau Puta que pariu Curme, 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 vou dar um poeirinha, 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 sapadaão A poxa pegou, né? Olha isso Ai Deixa eu ter mais poeira aqui, tá? Eita, caramba Tá boas poeiras aqui Dá pra derrubar ele já? Dá, 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 né? Mas não fica deitadinho Agora ele tá baixo Mas ele me derrubou No meio do negócio No meio da engembrada Boa, só mandar Ué Ah, o torneio Progou Vai que se aí, viado Cura aí, mini, chapadão Cura aí, mini, não é mais Ainda dá tempo não, né? Demora uns segundos Aí, oi Ai Ah, vai me matar, quer ver? Vai não, jabá Ainda bem que virou pro ministro Boa Boa É que eu tava caindo no chão Caiu de novo em mim, ó Senta aí, eu sou o Alvo Beito Tu que curte os Black Metalzinho, tá? Cura da vida, Tonho Cara, vocês tão usando muita passão, velho Daqui a pouco a minha acaba Ai, quantos? Não tem Eita mesmo, viado Esquecia Eita porra Tô tonto Tô pegando fogo Ah não, jabou Você tá com medo Virou em mim Virou em mim Virou em mim Deixa eu derrubar a filha da puta Pera aí Derrou Porra aí Me nichou Tô aqui, meu brother Opa, cabeça Boa Boa Niciinho Boa Caralho viado, eu botei pra... Como é que é? Três vezes já Três, velho Pra começar Não tem um vale não Alimentar aqui E agora? Agora é torcer, velho Eu vou ficar aqui Fica aí Quem chegar primeiro eu curei que eu tô morrendo Vai, 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 não dá tempo não, velho O meu boneco parou Por que o meu boneco parou de andar? Tu se curou, foi? Não, viado, eu me curei, eu só corri Eu só corri Eu só corri, eu só corri, eu não apertei nada de usar Mas eu ainda tenho um pouquinho de estamina Desculpe É o cara que morreu três vezes Dizendo isso É o começo só Primeira É, 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 é Eu ouvi tudo e mandei um negócio aí Não, pode falar aí, Tonho Não, ei, fala pra quem? Ele não quer expor assim o nosso amigo Pode expor, Tonho Quanto por cento, Tonho? Você quer saber mesmo, já Se você contar os dedos do Lula todinho Dá o número Dezesseis por cento, certeza Não, ele tem dezesseis dedos? Ele não tem dezesseis dedos Ele tem dezenove, né? Sete por cento eu bati? Você bateu dezenove por cento, meu amor Pô, bicho burro Como que pode? Ah, tá bom Ontem foi dezessete Melhorou Se eu parar pra pensar, melhorou Se eu não morrer três vezes É, né? Então, se não morrer dá mais de ano Pensa nisso aí Você tem resistência a futebol? Não é pra botar na armadura? Um Um? Tá nível um? É, mas quando eu uso a proteção ali do gato Fica com vinte de defesa Fica, né? Ah, fica com vinte Ok Tem até uns adornos aqui Adorno Vou botar na armadura É pro máximo Eu tô com mil de defesa Então tem a joia nível quatro não Ou eu vou ver de resistência a fogo aí? Bicho, eu vou fazer isso aqui Vou botar resistência a dragão Não, não Bota resistência a fogo Resistência a fogo Ah, não Não peguei o buff, velho Vai tomar não O problema é que a fogo tá tendo não, ministro Tem ali, pô Eu vi Tava em cima do dragão Tava É só ver o negócio aqui Tenta deixar a resistência no vinte Que aí tu não pega fogo Tá ligado? Pega fogo? Agora vai no nível quatro aí E vê se tem também Porque aí já fecha o nível três Resistência a dragão Presta ou não presta? A maioria dos ataques dela é fogo, velho Vai Vai ser muito tempo Tu não tem nenhuma nível quatro não? Resistência a fogo Vai alguém agora? Reslizante Dispersão Resistência a dragão Jó de dragão Faz o seguinte Já tá nível dois aí, né? Uhum Vá na Na mulher lá Da Alchemist Faz mais uma Aí você bota nessa Jó de dragão Deixa eu ver se tem aqui Vá no time Pô, é mais fácil, pessoal Então vai lá 90% dos ataques dele são físicos Então, o problema é que eu morro por de fogo, tá ligado? Carrifo O físico a gente resolve 90% dos ataques É isso, deve Fundo itens Seu problema é ouro É meio a meio É meio a meio Pronto, ministro Resistência de fogo É, bota os piozinho Que tu tem aí Pra trocar Tu precisa atingir 50 pontos Pronto, tá? Sim, a propósito Deixa eu ver a pedrinha lá Pra não tomar Steg, né? Tu tem um aí Chamado Sei lá, o Crê de Amigato Se tiver Bota aí pra vender Tem mais de uma página Não é isso? Não é só um ou não? Adornos de conjunto Do equipamento Guarda Guarda essa Resistência de dragão Aí Ó, o joio de amizade Pode botar tudinho ali Bota elas No lugar Calma, deixa eu voltar Para o processo Página 2, eu acho Resistência de fogo Você quer que bota Só essa safadinha mesmo, né? É, só Só Jóia de resistência de fogo O problema é que Todas as minhas Jóias estão boas, velho Cadê do Amigato? Tá vindo com a página? Aqui Ataque e amizade Alcance ampla Não, é o nível 1 lá É o nível 1 lá Que é Jóia da amizade O ataque aqui Tá 1784 Jóia da sociedade Repensão grátis Jóia da defesa Amizade Jóia da bainha Jóia é mil ao mexe Pode botar também ali Página 4 Certo Calma, coloquei ela E botei na primeira página E bota de antídoto lá também De antídoto Antiparalisia também Quando usa porra É, pode botar também Vou colocar uma A de água Resistência de água também Quando usa Bota de raio E a de raio Pronto 150 Fundi Me dê Você vai Não posso fazer Um bocado de joia Não posso não Um bocado não Só tem algumas aí Pior que Todos os meus itens Essa joia Regeneração aí Quando tu toma Poção Ela cura mais Eu vou tirar Essa joia de salto Aumenta a distância Da skill Eu vou tirar ela Deixa eu ver Tu lembra o nome Da joia lá Ou o ministro Não Qual Joana Pra não tomar Stegg Ah tá Tremor Não, isso aí é pra não tomar Tá falando o que? Pra não tomar Atordoamento Pra não ficar Voltando Feito um João Bobo Resistência A força Mas se tu tem Armadura Do fatale Eu já tenho Às vezes eu tomo Se tem armadura Fatale Eu não tomo não Pronto Pronto Ministro Aqui Resistente A fosgo Tá quanto? Deixa eu ver aqui 34 34 34 aqui Se quiser pode até Pode até tirar uma Se quiser ver Só precisa de 20 Não Tá bom assim Só precisa de 20? Assim É porque tipo Com 20 Tu não pega O status de fogo Se não me engano Acho que é com 20 Aí você não pega Aquele status Não Eu tô com 36 Pô, você deixa assim mesmo Eu vou deixar assim É, né? Vitor, quem gosta de calor? Vitor Eu não gosto Eu também não gosto não Aqui tá nenhum O capacete O capacete dele E onde eu moro? A resistência A transformamento Então Eu não gosto não, Vitor Calor Só se eu tiver Fazer nada Cerveja E churrasco Olha, tem um valezinho aí? Rapaz, eu gastei meus pontos, tá? Eu vou falar o que tu gosta Ô, Barba Você tá analogado aí não, Barba? Um vale? Tem 120? Eu tenho 186 no momento Jogador demais Espera aí o Não, tô aguardando aí Um tal de Jaba Entendeu? E Prode Aguardando Outra pessoa, na verdade Jaba Passa agora O Passa agora O Passa agora Aguarda lá no Rise Tá na armadura aqui Eu vou usar vale Porque é agora Usa aí, Jabu Usa aí Bota pra quebrar Eu tô imune a fogo? É isso Tá? Caralho, teu Chefe explosivo Eita, nem visto Que eu seguro Agora já era Peguei um esquivador Que chamada Gato do Tempo Felim Falta ele aí, ó Ele deve tá lá No ferreiro lá Tô conversando Tô conversando com um amigo meu, tá? Não Não vai só Ó, Jabu Não fica Ah, que não sei o que Não sei o que Não sei o que Não sei o que Não, que a música Que tá rolando agora É boa, tá? Ah, e aqui, ó Não tô conseguindo Entrar na sessão Do Raiva que me faz Você tem que criar uma E aí Criar uma sessão Cria aí É foda Deixa eu pegar Agora não fica olhando Pra minha arma não, tá? Tô de skin, ministro Cadê a skin? Uhum Ai, não tá aparecendo A do Victor Não tá agora De ser pegado O negócio Não tá aparecendo Qual seria O carrifo? Pode usar Adorno, véi Nossa Deixaram nada, bicho Meu amigo Os cara tão pior Que rapariga Comendo tudo aqui Da caixa, véi Deixaram uma poção Pro cara Caralho, véi Deixaram Puxaram nada Mas às vezes O ministro tá ocupado Eu não pego Pega não, né? Pega não Pega não Pô, Jago Ninguém acredita mais A gente não me tira não Eu já falei Agora se eu me tira Você conta pra quem, né? Alguém bate ele aí Se ele ganha Resolvido, tá? Arranca aí uma pedrinha dele aí Minish Não, é que eu sei que ele tá comigo Vou arrancar aqui Arranca aí que eu tô morrendo aqui, tá? Isso aqui tá com medo Tudo bem, arranca O HP tá pequeno demais, véi É porque tu não usou o ticket antes de comer Caralho, ele não parou o marrião, hein? Dá pouca vida Quando der, tu usa uma poção máxima Ih, tiro de 12 Só sair, Jago Só que tá com a capa Olha lá que eu tava subindo a pedrinha, véi Olha a carninha aqui, tá? Tomaram um cu, véi Doze É Eu ainda tentei cancelar ele, véi Bateu no pescoço, mas... Ele tava preso na animação Foda essa animação aí, mesmo Meu Deus Meu Deus Ele tava debaixo dele, ele saiu empurrando aí A animação é foda, né? Ih, morri Já, a dica é o seguinte Caralho Entrar pelas... Pelas patinhas dele, tá? Tô rodando, ó Roda aí Não posso usar essa skill não, véi Tá perna ferida já Mas não Agora foi pra carne que eu queria Que ele fosse Acabou Fui de doze Na pata traseira Você não leva o dano não, tá? Para o Dona Rockson Peguei na cabeça, boa Tô por uma boa casa, perdão Não, tá de boa Marcelo Ninguém ouviu Hum, ferrou pra mim Pira, velho Ninguém ouviu Pega o material Isso aqui, tá É complicado Ah, vacilei Vacilando Eu tô muito ganhando esse hoje É tático É tático, é ministro É pra ativar o fortificado Eu tava fazendo isso Ah, eu morri Eu morria, véi Tava fazendo isso na play original Com ele, véi Vale, 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 ministro Não dá, véi Vinícius, Vinícius Tô indo, mano Quatro fatores aqui Só apertando Eu tô batendo esse cara não, véi Batendo esse gabu Acha que ele ia cair Monta aí, monta aí Ué Ah, não Não acredito que o fogo me tirou de cima, não, véi Bicho Ele magoou Eu e o jabas Ele matou, eu tô tonto, Vitor Acho que as daqui podem resetar, véi Tem que ser mais certo Aí, é lá Ainda ele tacou o fogo lá, Vitor Ele ia matar de qualquer jeito Vamos ver até onde vai, né É assim que um jabu A gente não passa a segunda fase, véi Não, mas eu não Ué Tem ele não Tem ele no cu Fica aí no ar, o jabu Vou ficar aqui Vou ficar aqui Fica no ar, porque O negócio aqui tá complicado Fala, vilão Tô pra caralho, véi Tem primeiro que a luta é massa, véi Segundo que Só falta ele, basicamente, né, véi Então, mas sim, só falta ele pra gente dizer Ah, caralho, que massa Mas depois a gente vê os outros bichos, né Porque acho que é o mais difícil, meu Deus Ele e o Velcana, ar-temperado E o 1511, na cabeça Cacete, véi Socorro Não dá pra dizer onde eu vou Ministro Essa foi no limite do Felina O Felina deu Felinoi Ah, pegou na asa, véi Vai dar aquele skill lá Aí morri Eu já sabia Tava no meio do combo, ó Vamos fazer um consenso Que quando ele der a 12 Vai tentar cancelar Vamos cancelar essa play Vamos jogar outra Vamos, vamos, vamos Bora, que não quer perder não Bora Calma Peraí, que essa aí Até o Toninho tava meio desconcentrado também Vai cancelar O celular não para aqui Mas daí você vai ter que falar Cancela Não, não, não O fogo, eu Automaticamente, cancela O A12, A12 A12, né Tranquilo Mas só quem tá safe, né Quem não tá safe tenta fugir Espanha vencendo Tá contra o jogo da Espanha 1x0, né Vai foder, véi O cara tem que ganhar, véi Cara, sócio que eu tenho muito recurso aqui Vai sim, né Tem um valezinho aí pra usar, não? Tem um nada, véi Pô, cadê o vale, Barba? Aquela dos amigos lá Tô dentro Tô dentro da sessão aqui Vou botar comida pros amigos Peraí Cadê? Aqui, ó Cantina Pagar com vale gulio, tá? Puta, isso aí, amigo É isso aí que eu precisava Agora sim, ó Isso aqui é uma equipe, porra Médico felino Veja se tem seguro felino Eu não tenho Eu botei esperteza felino aqui já Vamos ver se na felina funciona, né Porque a humana tá Tô enjoado de comer esse bife aqui Que essa gordinha faz, viu Vou usar um vale, tá? Tem aqui o prato do caçador ali O vale, tá? O problema é esse O problema é esse vale, né? O problema é esse vale aí O bicho já é difícil Aí põe esses vale amor Acabou Tentar matar esse bicho aqui, Roxy Tá foda, véi Mas também tem as boxes aí pra gente ver, né? Tem as boxes aí, né? Nesse que é uma São Roxy Que ninguém ficou Ai, caralho, cadê a boxe, Semizinho? Cadê o copo, Semizinho? Cadê o negócio, Semizinho? E a Itália perdendo Uma hora de pedir todo mundo Cadê meu amigo Yostirio, Semizinho? E a Itália como? Sim E o pior que a Aldi da Espanha A TARRA muito boa Jabaz Só amanhã, Pucs Porque a DLC só vai ser liberada De sete da noite, né, véi? Cara, depois a gente faz os outros eventos, né, véi? Esses dragões que a gente não viu ainda É, se você matar rápido Dá pra fazer, né? Mas aí Rápido e jabu na calça Só se for sexo, né? Nosso amigo sub-20 aí, né? Sub-20 de dano É, Vitor Seguinte Fala comigo, vai Aqui Eu já Matei o dragão Não, não Aí Mataram pra você Vamos ser Onde é? Aqui mataram o dragão A gente pode Pode conversar assim, tá? O bugamento Esse dragão é anti-marretão, véi Ninguém mata ele com essa marreta, não Mata Esquece? Esquece? Sabendo bater Sempre existe alguém que consegue, jabu Bom, eu solei ele na primeira vez lá, né? Mas não preciso É, só uma segunda aí Derruba ele aí que eu já tô com a pera na Aí, aí não Aí é foda Do nada ele mira em mim, pô Vamos lá para o dele aqui, pô Eu, Vitor, inclusive Quando ele tá com esse fogo aí, véi Se tu não consegue bater na cabeça Escalar ela que tu não toma dano não Cadê aquela derrubada boa? Derrubou também Vou descontar nele, tá? Beijo Obrigado Esse cara Obrigado, friend Você é o friend 951 na cabeça É na cabeça Eu não entendo Tem hora que ele pula Tem hora que ele não pula Quando ele tá Cara, tem hora que ele pula De pé no chão E tem hora que ele não pula De pé no chão, véi Caralho, véi Ele bateu no bicho Mas ele bateu no bicho Que porra é essa? Tem hora que ele não pula Vou pular As vezes Tem hora que ele pula Não pula Desculpe Porra! Não pula Bebara agora Oinforo Acabou a estamina por dentro Vai cair? Não É, deu um cara que eu caí Véi, ele andou e quase me mata Subi, subi É muito mais fácil do Toninho subir do que eu Deu umas 15 porradas É porque eu tô dando umas pancadas nele no manto É, mas porque tu dá muito mais dano Olha o Raul, você viu? Eu vi Você viu isso aí, né? Que mentira do caralho Ô Toninho, não é pra tanger pra mim não, viado Não sou eu que controla isso aí Não joga pedra, não joga pedra, vai cair Tirei pedra dele aqui agora, meu ministro Beleza Tem que ficar muito, tem que ficar muito Pra onde ele saiu, véi? Não, não acredito, véi Ah, véi, tudo deu errado, véi Tava batendo no... Tudo, né? No pescoço pra subir pro... Pra mente dele Vai ter que tirar a cabeceira do meu, véi O canho nele lá já, ó Jacks pego É que aqui ele dá uma... Ele dá uma bocada, dá pra bater na cabeça dele, Toninho Desviar Conseguiu o Feery aí? Consegui Ó, aqui ó É, se alguém tivesse tirado, né? Ele andou Andou, né? Acertei quatro tiros nele Ele ia matar uma... Fazer uma bota da W Não acredito, véi Eu acho que dá Já a Fá tá batendo, viu? Ah, retemperado, hein? Já a Fá tá batendo Uhum Já a Fá tá se queimando A QGT nunca fez Já a Fá tá com 28% Já a Fá tá batendo muito, véi O cara é meu amigo, Toninho Você não sabia, não? Eu também não gostei Mas que é isso? Que é isso? Ah, tem uma pedra aqui, ó Você não vai precisar Pera aí, meu irmão Finhada, homem Calma Fala O que é que eu sabia? É que ele era amigo Você quer derrubar Vai Ele fez o retorno ali, ó Você quer roubar ele aqui, tá? Já bate a cabeça Tá ligado, né? Já bate lá 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 Esse 1 é que é foda, véi É ele jogando Monster Hunter Jogando de Pudge Toda vez que eu escuto esse 1 Pudge, meu Pudge é bom Quando eu escuto esse É que eu tava rodando, véi Achei que ele ia fazer isso aí, não Achou não, né? Ah, acho, né? Droga Aí, morri, porra É, esses caras que falam de mim Tô aqui junto É, parabéns, já, vou Morri 1 de 3 partidas, né? Tá bom Mas morreu Como é que é? Ficou no passado, né? Então tô num presente aqui, ó Você morreu É, né? Então tá, relaxa Bora ver a contagem no final Bora Subir 20 Bora Eiii Cara, isso aqui Eu não vi, véi Jesus, acho que Eu tô nem aí, véi Bora matar esse bicho aí Ah, não Tava me curando Eu tentei pular, não consegui Eu tava com a poeira de vida ativa ali Pra ver se dava alguma Tem que virar a cara dele? Não dá pra ver, véi Tem umas horas que esse viado Finge que vai cair, não cai O cara Cancela Calma, Jamba, você fica vivo Foda, véi Não cancelaram, né, Jamba? Vou jogar uma poeirinha aqui pra gente Não adianta nada, né? Não adianta nada, né? Não adianta nada, né? Não adianta nada, né? Não adianta nada, Jamba Ah, de novo, Barbó É de pede que ninguém cancela, né? Ninguém cancela, Jamba, é essa grande realidade, véi Ninguém vai cancelar, véi Seja você seu próprio cancelamento Dá tiro de balista na cara dele Se foda, é isso Derrubou É, balista funcionou É isso, Jamba Tá longe pra caralho, não vou conseguir nem bater direito Concelei, porque... Nunca se sabe, né? Não, eu pensei que tinha sido minha porrada Não, fiquei com medo aí Não, tentei ajudar também Porque eu já golei atrás Nossa, o juvenil, né? Não, já tinha escapado já Ele caiu, me fudeu Já dá pra derrubar Cura aí, ministro Cura aí, ministro Tomei também, tomei também Ele levantou Ele levantou de novo Nossa, ele tá quebrancando o meu manto, véi Tá foda, porra Tá avançando aí Aquele me pegou Tira de 12 aí Ah, tem cocô aqui Consegue derrubar aí, não? Tá em pé, tá em pé, tá em pé Tentando bater na barriga dele pra derrubar Tá de novo, cocô, véi De novo, fica no chão Vai cair Agora caiu Vou tentar subir Eu derrubo ele Eu vou derrubar Eu derrubo ele Não, 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 não Eu derrubo, eu derrubo ele Vai, vai, vai Mais jogo, mais jogo Garante o safe Quebrei a barriga do bicho Tem uma pedra em pé Tem uma pedra ali embaixo dele, hein? Eu tô embaixo dele Tá, né? Virou mecânico, né? Já, mano? É só Ferrou, ferrou, ferrou Eu não, ferrou não O escape Não consegui subir aqui no outro Não dá não, véi O safe do caralho Lorenzetti Ai, não, não, não Nossa, meu HP Tentei cancelar, mas ele demora muito pra disparar, ministro É, falo que na hora que eu pulei o bicho tá com a Lorenzetti, véi Fiquei tentar montar nele Dá mais poção aqui, ó Ele deu a cabeça pro lado um pouquinho, véi Falta um stun, né? Fui Morri não Morri não, Júnior Deixa ele vir Tem benção divina, no máximo Quem? Benção divina Tem que ter uma igreja, não é a benção não, meu amigo Quem sabe o que é isso, pô? Tem um, dois Tento botar não, três Já que não dá dano, né? Ué, que surra Vai se medir Não, ué, só tô tentando me ajudar É, não, esse bicho é muito chato, véi Pô, véi, já tomei dois banhos de WC daqui Deve dá pra montar nele, véi Dá, né? Tentei Olha, o bicho acertando lá E o medo é o fogaréu dos amigos ali, ó Eu joguei um negócio ali, pulei, foda-se Ah, véi Não, 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 não Não, 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 não Isso aqui esquece Tô bato, eu quero assumir o lugar de um amigo meu aqui que tá no choro Peraí que eu tô ocupado agora, tô montando uma build aqui Não, é pra ter cancelado Eu cancerei porque eu tava com medo, né, véi Um hit gratuito na cabeça dele É, mas tem um amigo aí, tá ligado, né Mas eu tava de boa aqui E agora, ó, e agora, ó E agora, pra você cancelar Tentei, mas não ponhamos E agora, pra você cancelar, Vitor? E aí, foda, já vai... Hum, e esse é o cara aí que fala, né, véi E aí, Vitor? Vamos, Vitor? E aí, Vitor? E aí, Vitor? Cancela na hora errada e quando for pra cancelar, não cancela Vitor, eu vou por mim Pueirinha, puirinha, puirinha pros amigos aí, tranquilo É, ignora, é isso mesmo Tá vendo que ele tá com o pé seu, pra não ter desviado E aí, Vitor? Ô, Jabba! Não, beleza Cancelou na hora errada Quando ninguém precisou Ele vai cuspir agora Fica em cima aí, Vitor, fica em cima aí, tá? Eu já tô aqui faz tempo Fica no táxi, beleza? Não, nem desço mais Tá vendo? O Byron vai assumir no lugar aqui que eu tenho que fazer umas coisas É, né? Não vou Tenho, tenho Tenho, tenho Tenho, tenho Tenho, tenho Tenho, tenho Tenho, tenho Não tenho Onde quiser. Ué, foda. Vai prender não? Gachar pra excluir do meu. Espera, espera, deixa eu rasgar aí. Esqueci de prender, velho. Essa daqui tá com a moral abalada. Tá peste, meu irmão. Que banho da peste ele me deu agora? Errou? Ministro! Que porra foi essa? Meu irmão, não sei não. Só que doeu. O negócio ficou reto lá, mas... Eu vi, atravessou o hilo. Essa daqui a galera tá com a moral abalada. Se eu descer aí... Vai dar game over, né? Ou tenho mais uma vida? Só tenho uma vida. Não, não. Bote aí, então bote aí. Foi assim que ele fez, o Vitor. Não, não. O outro lá eu morri duas, velho. Mas foi muito rápido. É, duas. Aí depois dizem que é três. Cara, tem Fatalos no Ryze? Tem, tem. É lá que eu encontro com ele. É. É. Aqui ele venceu a primeira. Lá eu encontro com ele. Não vai ser mais fácil que é pra galera. Ah, não tem não. Olha lá, o Bruno Levy. O cara que me ajudou ali. O Bruno Levy. Lá não tem Fatalos não. Não tem. O que que é esse que tem? Eu? Não tem não. Não tem que entender o que tem Fatalos agora. Vai ser só o Giratório. Não, não. Meu amigo, não teve nem Giratório. Do jeito que ele foi, ele me mordeu. Eu não... Não fui... Não matei o Cubo do Ryze, não. Não cheguei nem a jogar o... O DLC, cara. Outro Plane. Não, no Wilds não deve ter não. Coxa dele, coxa dele, coxa dele, coxa dele, coxa dele, coxa dele. Tomara que tenha, velho. Coxa, 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 coxa. Não, espero que tenha outro melhor. Esse aqui é a luta mais forte que tem. Olha aí, essa coisa linda. Ó. Play de a porra. Mecânica simples. Isso aí é bom demais, velho. Eu vendo daqui, ó. Você é doido. Camarote. Tô igual os NPC aqui, Vitor. Ó o general, tá o moreno, a menina aqui. Tô olhando aí pra baixo. Bota pra olhar, deixa eu olhar. Pulou, pulou. Não, Giratório, cancela, cancela. Eu tentei. Na hora que eu joguei a segunda, você foi de brisa. Como é que foi aí as letras, Toninho, pra gente saber? Tava logo do meu lado ali, vai ter que ser o próximo. Pois é, por isso que eu tava cancelando a conta. Antes que você falou, eu já tava no processo. Já fala, bateu, viu? Já fala, bateu? Bateu. Tô surpreso aí. Trinta por cento, chaparro. Olha aí. Caralho. Caralho. Um hora, o cara joga dando aços, pô. Um hora ele domina. Esse cara é bom. O problema é isso aqui, Jabu, ó. É, o Jabu fez o ela aí, viu? É, eu subi 20. Não, eu fui 13 pontos porque fiquei na base, né? Acho que eu não dei nem ali agora, pô. Eu não tenho certeza. Ô, Barba. Se você entrar e der pelo menos 25%, mate esse bicho. Bora, bora, bora. Não, vai mais uma aí, Jabu. Não, não dá. Agora não dá mesmo. Dá! Dá, dá, dá. Dá, pô. Na próxima. Na próxima eu consigo, agora não dá. Não tem como eu ir. Eu estou sem pedras, Jabu. Estou sem pedras. Eu estou montando um novo. 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 Aí tu salva o teu antigo e monta um novo, pô. Ah, mas agora faz demais, né? Minhas pernas estão todas trouxas também. Estou me tentando matar a benção dele. Aí, Jabu. Mais uma vez. Eu vou, velho. Vou dar uma mijada aqui. Vou agradecer o menino rapidão, velho. Eu preciso só fazer uma parada aqui, velho. Não, Jabu. Calma. É o tempo que eu agradeço e faço xixi, tá? Não. Que? Que? Vou demorar 20, então. Não, o Jabu. Não, aí é porra. É 15 minutinhos aqui. É, o jeito é jogar um SOS aqui para os amigos. É o jeito. Não, 15 minutos aqui. É, eu vou jogar um SOS. É o tempo, ponto. 15 minutos é o tempo que a gente engana. O cara que carregou o Jabu. É, vou jogar um SOS já já. Fala para o Bruno levar ele a entrar aí, ó. Bruno. Apareceu um maluco com o nome chinês aí. Pronto. Eu vou aqui. Eu vou apertar aqui. Aqui, ó. Aí que eu tenho que mandar uns e-mails. Publicar uma nova missão. Serviços especiais. Patales. Patales. Ok. Entendeu? O Vale só lá dentro, né? Vai aí, Jabu. Vai aí, Jabu. Vai aí que eu já vou. Eu juro que é prazo que eu já vou, Jabu. Não, eu não consigo mesmo agora, não. Não chego, Jabu, não. Bom.